Salve Duelistas, beleza? Aqui quem fala é o Zero, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. O vídeo de hoje é mais um episódio da série Manual do Duelista, aquela série onde, a partir das minhas experiências, eu dou a vocês várias dicas e atalhos sobre esse maravilhoso card game, né galera? E no episódio de hoje, vamos relatar um tema muito questionado pela maioria dos jogadores, que são os chamados termos do game, termos comuns, usados por vários Duelistas experientes e intermediários, mas que os novatos não conseguem entender quem está iniciando no game, não tem a mínima ideia do que seja. São geralmente siglas ou termos abstratos, que eu vou estar desvindando aqui a maioria dos que eu conheço. Eu não sei se vou esquecer algum aí da lista, mas já vai avisado aí de antemão, né galera? Então, vamos lá, as chamadas gírias ou termos aí do game, como vocês preferirem. A primeira é a chamada OTK, ou no bom português, OTK, que nada mais nada bem nos significa do que One Turn Kill, ou seja, traduzindo ao pé da letra, um turno morte, morte em um turno aqui para nós brasileiros. Nada mais é, galera, do que em um único turno, você zerar todos os LPs do oponente. Um OTK clássico, como se diz, é quando a gente zera todos os 8 mil pontos que o oponente tem na partida de uma única vez em um único turno, em um nosso turno. Tranquilo, galera? É aquela morte rápida, não é aquela morte que a gente vai derrotando o oponente e a cara ataca, ataca, passa um turno e ataca novamente. É em um turno só. A gente chama de OTK clássico aquele que você zera os 8 mil do oponente. Mas também existem aqueles OTKs que você geralmente já tem tirado algum termo, algum dano nele, ou até mesmo ele se causou esse dano, tá? E aí, na nossa vez, a gente simplesmente liquida a fatura. Então, esses são os chamados OTK, ou TK, como queiram aí, né, galera? É nada mais, nada menos que a morte em um turno. Tá tranquilo? Vamos à nossa próxima gíria aí, nosso próximo termo. São os chamados FTKs, ou First Turn Kills. Traduzindo ao pé da letra, morte no primeiro turno. É mais ou menos o mesmo conceito do que o OTK, tá? Só que aqui muda que a morte vai acontecer no primeiro turno, no seu primeiro turno, jogador. Tá? Não vai acontecer em um turno qualquer da partida. Vai acontecer no primeiro turno. Seja você iniciando, ou você começando por segundo, tá? Vai ser o First Turn Kill aí, tranquilamente, desde que seja no seu primeiro turno. São geralmente decks burns, ou decks de exódia, tá? Que tem uma morte rápida aí, que você não precisa atacar, caso você comece. Ou seja, o segundo, tá? Que você não precisa infligir dano ao oponente. São casos de vitórias especiais. A maioria dos decks é FTKs, tá tranquilo? Então, pra vocês aí que não sabiam, First Turn Kill é a morte no primeiro turno. Tá tranquilo? Vamos aqui a nossa próxima gíria, que são os chamados Chaos, ou comumente também chamados Twilights. Chaos ou Twilights são termos utilizados pra descrever decks que utilizem somente dois atributos. Dark e Light, Luz e Trevas. Ou seja, Twilight é a mistura de Dark e Trevas. São exemplos comuns aí de deck Chaos, o Light Sworn, o Chaos Light Sworn, tá? Que a gente usa pra trazer o Black Luz Soldier ou Chaos Sorcerer. Como também outras variações, como Monarchs e outros decks, comumente aí, Shadows, tá? Light Sworn, Shadows, tá? Que variam, que há essa mescla entre os atributos Dark e Light, e aí se informa os decks Chaos. Tá tranquilo? Então, vai aí pra você que não sabia o que significava, vamos usar a próxima, que é a chamada Mew. Que nada mais nada é do que você dar o descarte do deck diretamente para o Grave. O Mew é comumente utilizado em decks como Light Worn. Que você descarte diretamente do seu deck para o Grave, fazendo com que assim você dê uma diminuída no volume do deck. Então, sempre que vocês ouviram me falar dar mil no deck, nada mais nada menos será do que dar descarte diretamente do deck para o Grave. Tá tranquilo, galera? Vamos aqui a nossa próxima, nosso próximo termo, que é o Stall. Ou simplesmente a defesa alta. Que nada mais nada é do que aqueles decks que se focam única e exclusivamente em defender. A estratégia principal para a vitória do deck é a defesa. Recentemente aí tem sido lançado o deck Hubs Samurai, se não me engano. Que é um deck comumente que eles ficam em defesa e atacam a partir do seu monstro, mesmo estando em modo de defesa. Mas também outros decks são o Stall, como o antigo Extinto, o Final Countdown era um deck clássico de Stall. Os Ghost Tricks também são um deck Stall. O Chain Burn também não deixa de ser um deck Stall, já que tem muita defesa. Enfim, são decks que se focam a partir da defesa alta de seus poderes para tentar vencer a partir da estratégia que se foca em se defender para tentar vencer. Tá tranquilo, galera? Vamos aqui ao nosso próximo termo, que é o OP no nosso português, que significa Overpowered. Ou seja, são aqueles decks super poderosos, decks ou cartas, tá? Que são super poderosas, que comumente no Brasil a gente apelida elas de Apelonas. Seja o deck, seja a carta. Então, quando você ouvir o termo OP de algum jogador em algum vídeo ou em alguma partida, nada mais será do que uma carta super poderosa, uma carta apelona ou um deck apelão. Temos, por exemplo, hoje em dia os decks apelões, Cliforts, Necklofts da Vida, Shadows e por aí vai, né? São os chamados decks OP, as chamadas cartas OPs aí. Tá tranquilo, galera? Consoante a esse conceito, nós vamos ter aqui um termo que é um pouco parecido, insignificado, mas que aqui vai se aplicar somente a cartas, que são as chamadas cartas Staples. Que significam aquelas cartas que não podem faltar em um deck. Vamos tirar aqui um exemplo. Supor que a gente vai montar um deck de Monarque. Quais cartas não podem faltar em um deck Monarque? Aquela que você tributa ou mostra o do oponente pra invocar o seu, é um Staples. O Triborne Frog, que a gente dá especial soma pra tributo, não deixa de ser Staples. Tá tranquilo, galera? Um Kaios, não deixa de ser Staples, porque é uma carta obrigatória aí e você ter um deck Monarque. Partindo aqui pra outro deck. Vamos pra um deck de Machines. O Geaja, por exemplo. A gente não pode faltar no deck Geaja, o Geaja Armor, nem o Geaja Axel. Porque são as cartas que fazem um deck funcionar. Então, Staples nada mais é do que isso. São cartas que não podem faltar na montagem de um deck, na composição dele. São cartas aí que são chamadas clichês, as cartas típicas do deck. Existem cartas que são típicas a todos os decks. A maioria deles, pelo menos, como a Dark Hole, como Botonless, como Solane Warning. Que, dependendo do Elixir, elas não faltam em nenhum deck. Então, Stepple é isso. Sempre que vocês ouvirem esse termo, em uma composição de deck principalmente, que o cara fala, ó, essa carta é Stepple. É uma carta que não pode faltar no deck, tá? É aquela carta que tá ali, tipicamente, e sempre vai estar por causa do que ele agrega àquele deck. Tá tranquilo, galera? Então, é isso aí. Agora vamos a alguns termos aí que a maioria já conhece, mas quem é novato não sabe. São os chamados monstros do Extra. Fusion, Cycron e XYZ, ou Exceed Monsters. São monstros que são classificados de acordo com o seu tipo de carta. Por exemplo, o Fudge é caracterizado pela cor roxa. O Cycron pela cor cinza, meio branca. E o XYZ pela cor preta. São cartas do Extra Deck, que eles não se misturam ao deck. Ficam exclusivamente ali no seu deck Extra, deck padrão. Você geralmente dá especial summoner, seja por efeito de alguma carta, Ou seja, pela própria invocação que o jogo permita, como é o caso do XYZ, que é a Exceed Summon. Cada um deles foi trazido por uma geração do anime, tá? A Fusion foi trazida nos primeiros, e o Gui-Os, o GX e o Dual Monster. O Cycron foi trazido pelas 5Ds, o XYZ pelas Exceed Summon. E ultimamente o Archive trouxe a Invocação Pêndulo, mas eles não compõem Extra Decks, compõem o Main Deck, tá? Que são outros dois termos que iremos citar agora. Extra Decks são aquelas cartas que você dá especial summoner que eu acabei de citar, Que são a Cycron, a Exceed e a Fusion. O Main Deck é seu deck principal, tá tranquilo galera? É aquele que você compõe de 40 a 60 cartas, é limitado, tá? É a formação principal do seu deck, enquanto que o Side Deck, Quando você joga em uma partida Match, ou melhor de 3 ou de 5, vai depender aí da partida que foi combinada, Geralmente é melhor de 3, tá? Durante esses duelos, intervalos de duelos, sempre que há um vencedor, Há uma pausa para que você possa dar uma espécie de conserto no seu deck. Você pode trocar algumas cartas, adicionar ou tirar algumas, desde que ele não fique com menos de 40 cartas, tá? E você pode fazer essas mexidas no deck, a partir de um grupo de cartas que você já tenha se pré-selecionado, Antes de começar a partida, que é o Side Deck. Você pode colocar qualquer tipo de carta no Side Deck, Sejam cartas do Extra, sejam cartas do Main, Fusion, Cycron, de qualquer tipo, Trap, Magic, qualquer tipo de carta você pode pôr no Side Deck, Mas tem um limite de apenas 15 cartas. Então, vocês devem escolher aí bastante quais cartas vocês irão pôr. De preferência, aquelas que barrem o máximo de estratégia, tá? Para compor o seu Side Deck, que nada mais é do que o seu suporte para um Main Deck. Em partidas melhor de 3, em partidas Match, Que você possa fazer os ajustes necessários depois que você ver o deck do oponente. E a partir daí, você que conhece bem o game, né? Que montou bem o seu Side de modo que preveja que ele combata a maioria dos decks, Dos metas que ele vem a encarar, Você fazer as substituições necessárias a deixar você na vantagem contra o seu oponente. Tá tranquilo, galera? Vamos aqui a mais um termo aqui, que são os chamados Burners. São uma classificação de decks e de cartas que infligem danos ao oponente com seus efeitos. Geralmente no deck Burner você não ataca, você tira dano a partir dos efeitos de suas cartas. Seja um Chain Burner, seja o Burner comum, Que são somente cartas avulsas que tiram dano, Como também outras cartas como a Maiden, enfim, Vai variando aí das estratégias que se utilizam mais em Burner, em conceito geral. São cartas que você tem a única estratégia de tirar dano do oponente, Que você possa vencer o oponente. Mais um termo que se chama Broken, Que vem derivado do OP, São cartas ou decks que você literalmente quebra o oponente. Ele não espera por aquilo. Você simplesmente vai lá e ativa uma carta, Ou vem com um deck que quebra ele de banda. Vamos supor um exemplo aqui, Você está jogando contra os Clayforts, né? Você vem com um deck DD, De Dimensional, que remove monstros. Você põe um Macrocosmos lá, A Macrocosmos deu um Broken no oponente, Porque ele não vai poder utilizar os principais efeitos do Clayforts, Que se eles forem tirados do campo, Em vez de ir por Grave e imediatamente irem para o extra deck, Que é a característica dos pêndulos, tá? Eles vão diretamente para a zona de remoção de cartas. Isso aí vai dar um Broken no oponente, Vai literalmente quebrar a estratégia dele, E consequentemente ele dá a vitória, né? Geralmente, quando você dá um Broken no oponente, Ele já dá um Rage Kit lá, já dá um Aborte. Porque não tem mais o que se fazer contra isso. Uma estratégia ali quebra, Você não tem mais como combater contra, Com as peças que você vai ter, tá? Então, fica aí o conceito de Broken. Agora vamos a dois conceitos bastante, Que eles são bastante sinônimos, tá? Eles são bastante parecidos um com o outro, Mas eu vou tentar dar uma, Uma explicação de mais ou menos, Como eu entendo que sejam esses conceitos, Que são os de Arquetip e de Meta. Vocês sabem que os monstros de Yu-Gi-Oh, Eles são divididos em tipos. Tem o tipo Zombie, Tem o tipo Plant, Dragão, Guerreiro e por aí vai. Os Arquetips, São aqueles chamados, Que você gosta de chamar de Deck. Por exemplo, Six Samurai é um Arquetip, Light Warns é um Arquetip, Infernity é um Arquetip, Jarja é um Arquetip. São cartas que são tipo famílias, Não necessariamente do mesmo tipo, Como por exemplo os Light Warns, Eles são de tipos diferentes, Mas possuem ali, Efeitos em comuns, Que eles precisam de estarem juntos, Para trabalhar na estratégia correta. Então, Isso é o Arquetip, Ele é um chamado, Tipo fora, Do tipo de monstro. É como se eles fossem, Uma família. É, Que é que vocês me entendem, Eles não tem necessariamente, Que ter o mesmo tipo, Que ter o mesmo atributo, Mas seus efeitos, E seus nomes em comuns, Fazem com que eles fiquem juntos em um deck, E façam com que, Eles juntos construam a estratégia, Para que foram criados. Então, Esses são os chamados, Arquetipos galera. São os tipos acima dos tipos. Se é que vocês deram, Para entender aí, Mais ou menos, O que sejam. Clayfort é um Arquetip, DDD é um Arquetip, Neckloft, É, Tá pra se virar um Arquetip, Porque precisa de mais cartas, Creio eu, Que já seja suficiente, Já que a estratégia já se consume, É, Apesar de você precisar, De cartas fora, Dos Necklofts ainda, Para poder, É, Efetivar, Suas, Suas principais jogadas, Mas não deixa, De já se construir, Para um Arquetip, Inferno é um Arquetip, Dark World é um Arquetip, E por aí vai, Não são necessariamente, Especialmente, Ser do mesmo tipo, Para isso, Foi criado esse termo, Arquetip, É, Geralmente, Você vai encontrar torneios, É, Que você só pode usar um Arquetip, Tá, Então, Já fica explicado aí, O porquê desse conceito, Quando pedirem que você escolha um Arquetip, Já sabe por onde começar a montagem do seu deck, E o outro conceito, É de meta, Tendo eu a entender, Que meta, É, Nada mais nada menos, Que a meta, O deck, A ser batido, Hoje em dia, Quem são os metas, Galeras? São, Nada mais do que os decks, Mais fortes, A serem batidos no card game, Vamos citar aí, Os que eu acho, Como Clifort, Com certeza, É um dos metas, Nekloth, Também, Tá pra chegar a ser um grande meta, Aí, Dependei dos suportes que irão vir, Inferno, Foi um grande meta aí, No passado, Né, Hoje já perdeu sua força, Light Roller, Light One Roller, Light One Shadows, Shadows puro, São metas, São decks a ser batido, Tá, É, Os novos DDDs aí, São decks a ser batido, Porque é um deck muito bom, É, E por aí vai, É um grupo restrito de decks, Que são os decks a ser batido, Que são os decks mais utilizados no game, Esses sim, São os chamados metagames, Pelo menos é assim que eu entendo, Tá galera, É, Então, É isso aí galera, Essas são os principais, É, Jargões, Que é as principais gírias, Que a gente utiliza no card game, A maioria delas eu soube explicar aí, Bem, Que eu tenho certeza do conceito, Mas, Essas duas últimas, É mais ou menos de como eu entendo, Tá, E vem funcionando aí pra mim, Se você tem algum posicionamento a dar, Tem mais algum termo, Que esteja com dúvida, Ou que você conheça, E queira partilhar aqui, Que no vídeo não foi dito, Pode jogar aí nos comentários, Tá, Vai ser muito bem vindo aí, A opinião, E vamos construir aqui, Um grande dicionário, De termos, Do Yu-Gi-Oh, Pra ajudar aí, A todo mundo, Que tenha alguma dúvida, Quanto ao game, Tá tranquilo galera, Então é isso aí, Espero que vocês tenham gostado, Se gostou, E avalia positivamente, Se gostou muito mesmo, Adição ao nosso favorito, Que vai me ajudar, Imensamente, E se é novato, Se inscreve aí no canal, E junte-se a família, Vou ficando por aqui, Grande abraço a todos, Nos vemos no nosso próximo vídeo, E fui! E se inscreve aí no canal,